Boa noite galera, mais um vídeo de ajuda Hoje, esse vídeo de hoje é para ajudar A turma que trabalha já na área É sobre o multitesto da Eletrolux Quebra o galho Eu estou com ele há quase 4 anos que eu comprei esse aparelho Logo quando lançaram, eu vi que era útil Eu comprei Porque a dica hoje é para os profissionais da área O problema é o seguinte É um arapuca também O manual deles não fala nada sobre o que eu vou falar O conselho que eu vou te dar é o seguinte Quase 4 anos que eu tenho esse aparelho aqui Eu não sei da data quando foi lançado Quando lançaram eu comprei A dica é o seguinte Você foi pegar qualquer praca Qualquer uma Não importa de qual for O modelo, essas coisas É aconselhável você usar o multitesto Mas antes de passar ele Passar o multímetro aqui É um aparelho de teste Mas é uma sacanagem da Eletrolux Porque se é um aparelho de teste Ele vai levar impacto Quando tiver culto Alguma coisa assim Devia ter um protetor Um fuzil Qualquer coisa Não tem nada Eu vou mostrar depois Então Vocês que tem esse aparelho aqui Cuidado Mas não passar a ser vítima como eu Como esse canal meu é um canal de ajuda Eu não quero para mim Também não quero para os outros Então eu vou dar a dica para vocês que ficarem espertos Porque é carinho Vocês sabem o valor dele Coloca o multímetro Antes de colocar ele Coloca o multímetro aqui E vê Você sabe que aqui é só 5 volts 5 volts Até 10, 15 Tudo bem Já coloquei até com 20 Mas como Quase de 4 anos trabalhando com ele Nunca tive nenhum problema Você chega em uma casa Para a catamota Para a catamota Você está com um aparelho de teste É para isso Certo Você conecta lá Moral da história Depois de 4 anos Eu estou com a LT15F Já estava morta Sinal nenhum Depois de 4 anos Olha que bom ano 500 placas já testei com esse aparelho aqui Na hora que eu coloquei aqui Pum Babau Moral da história Estava passando 70 volts Aqui Depois que queimou Que eu fui ver 70 Babau Então fica esperto Nesse aparelhinho aqui Então antes de testar Vê Os valores que tem aqui Se estiver passando de 40 volts Se não é Coloca não Que você vai detonar ele Aí como nunca tinha abrido ele Para o meu prazer Era novo Funcionava tudo Minha maravilha Mas eu vou abrir para aqui Não sou curioso Para ficar mexendo Vou mostrar ele Depois eu abro ele O que acontece Porque vocês veem Que não é pegadinho O que é que você vai Chega em uma casa Está morto Está morto Acho que a turma está sabendo O que eu estou falando Eu estou falando Vindo demais Para quem Quem manja Vai colar O conector aqui A força A alimentação A placa A alimentação Aí vem com a entrada Entrada Aí a outra entrada Vê Aqui Vai instalar Agora joga lá Vê o bip Vê o bip Bipou Mas está morto Ele está aceso Mas só que morreu Não baixa nada De forma o culto Que ele deu Já era Eu vi o culto Não Esse é o conselho Isso é um canal De ajuda É para ajudar Quem não sabe Para quem sabe Para vocês evitarem Ter esse prejuízo Que eu tive Certo Não há visita Não faz o serviço Que é caro Aí você fica com o que Com o dinheiro da visita Ela vai 300 conto Para o saco Aí está ligada Então desligar Desliguei Liga E já era Não baixa nada Na hora da história Eu peguei Depois que deu o pau Eu digo Agora vou abrir O que tem aqui dentro Esse aqui é algum fuzil Que tenha queimado Alguma coisa Quatro parafusinhos Só sei se tem Sabe Já virou ele Acho que alguém Também nunca abriu Porque Não importa Não precisa Está funcionando Uma beleza Você vai ter que usar ele Conselho de amigo Usa ele E o mutinto Primeiro passa o mutinto Ele quebra o galho Ajuda Porque se você não tiver ele Ele dá vários diagnósticos Você já vai direto Só resolver o problema Do diagnóstico Que ele deu E no caso Você não tem ele Você vai ter que rastrear Chicote Até chegar no problema Demora mais Esse aqui você vê Como é Quem tem ele Está sabendo O que eu estou falando É super simples Super prático Mas só que tem esse problema Que o eletrolucro pisou na bola Abri Os quatro parafusinhos O que é que tem Uma chave Uma placa Em cima O visor É como se fosse Uma televisãozinha de plasma Primeiro não tem nada Eu pensei que era Esse capacitorzinho aqui Eu passei o capacímetro aqui Tal, o carro Nada com ele Ele pifou o que? Pifou exatamente O coração do danado Isso aqui Maral da história Eu tenho um esfreguês meu Que trabalha com eletrônica Eu cheguei lá Ele falou Isso aqui não existe não Isso aqui é fabricação própria Pedido exatamente Para fazer isso aí Agora se você conhecer Algum mágico Que tira isso aqui Dá uma dica Que eu vou mandar Concentrar Isso aí Está mais em conta Do que comprar outra É a sacanagem A eletrônica Não tem nada De proteger Uma descarga Se é um aparelho de teste Devia ter uma descarga Um protetor Porque você vai jogar Lá Está em culto Alguma coisa Ou se não Tivesse avisado Passa primeiro Um mutim Para ver se está Não está alterado Isso é normal A gente que trabalha Na área Sem pegar a coisa em culto Agora isso aqui Não Se trata de um aparelho De rastreamento Você vai lá Tinha que ter uma proteção Não tem nada E agora? Pra ju Uma visita Fui fazer Pra juízo na mão Faz quatro anos Que eu tenho ele Já me quebrou o cara Eu troco fraca Conserto Faço com alguma coisa Se você não tem ele Você é rápido Você chega lá Com aquilo que eu falei Aqui Se eu ficar em caneca Você já tem Ele já te avisa Pelo problema Se não está agitando Não está lavando Alguma coisa assim Você já vai direto Entrar trabalhar Naquela área lá Esquece as outras áreas Se você não tem ele Não Você vai ter que Gastrar aquela área Lá Puxar Dá Dá a mesma coisa Você pega Por essa fase Aqui Você vai puxando Conta por conta Até chegar lá Ele não Já te avisa Direto Já vai Vup Vup É isso aí Valeu Cuidado Com o multiteste Eletrolux Você colocar ele Sem motim Você está Corrado Correu risco Eu fiquei Quatro anos Quais de quatro anos Mais ou menos Quais de quatro anos Mais ou menos Trabalhando com ele Sem nenhum problema Adorei Adorei E aprovei Aprovei Só que eu devia Que devia ter um Um fuzil Não custava nada Se colocar um fuzil Na entrada Aqui Quando tivesse um aparelho Em curto Por exemplo Queimava o fuzil Você ia lá Substituir outro fuzil E fizeram bola É o mesmo sistema Das fracas Não coloca nada Que é para detonamento Então Eles levam o cliente E levam a gente Que trabalha na área Atrás do pãozinho Da gente também Alô Espero que tenha valido E fique esperto Alô Obrigado Tchau